Esta é Salvador. Como toda grande cidade brasileira, a capital baiana viu sua frota de veículos motorizados crescer muito e já vive o grande paradoxo da mobilidade urbana, os congestionamentos. Diante disso, o Governo do Estado está trabalhando para solucionar este problema com efetivas melhorias na mobilidade da cidade e uma conscientização de toda a população. O projeto Cidade Bicicleta valoriza e incentiva o uso da bicicleta como meio de transporte, contribui para melhorar a vida dos baianos e coloca o Estado na vanguarda do desenvolvimento sustentável. Previsto em quatro etapas, o projeto pretende dotar a cidade de 178 quilômetros de pistas para bicicleta, incluídas aí a requalificação dos 19 quilômetros de ciclovias já existentes, fazendo com que a bicicleta se torne um elemento integrante do sistema de transporte. Do aeroporto ao subúrbio ferroviário, passando pela orla ou mesmo pelos parques, é possível e plenamente viável percorrer a cidade sobre duas rodas. Salvador é a sede que tem o seu estádio inserido no centro histórico, oferecendo ao turista que sai do porto para a Fonte Nova um trajeto especialmente planejado, fazendo uso do elevador Lacerda ou do plano inclinado Gonçalves, por meio de acesso da cidade baixa à cidade alta, passando pela estratégica passarela já batizada como Via Histórica. O projeto Cidade Bicicleta será uma das intervenções mais destacadas do Programa Copa 2014 na Bahia, deixando para a população baiana um grande legado de transformação ambiental, social e cultural. É claro que um trabalho como este não se resume à criação de ciclofaixas e ciclovias. É fundamental que, aliado a isso, seja realizada uma amplação transversal, da educação à conscientização, no sentido de humanização da nossa cidade, criando novos caminhos no ir e vir de Salvador, da Bahia, a terra de todos nós. Legenda Adriana Zanotto